A Secretaria de Saúde aqui de Criciúma informou que os 10 leitos de UTIs que foram ativados na última quarta-feira já estão todos ocupados aqui no hospital de retaguarda do bairro Rio Mãe. Lembrando que essa foi uma medida tomada para amenizar um pouco a situação do coronavírus aqui na nossa região. Já que os hospitais estão lotados, também as vagas nos leitos de UTIs estão lotadas, inclusive tem muita gente na fila esperando. Então essa informação que em dois dias, 100% de ocupação nos novos leitos de UTIs aqui no hospital de retaguarda. Lembrando que então na quarta-feira foi apresentado esses leitos aos prefeitos da região carbonífera pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, juntamente com o secretário de saúde, Acelio Casagrande. Destes cinco leitos que hoje estão ocupados, cinco são considerados casos graves. Então fica o alerta aí para o pessoal continuar se cuidando, usando máscara, álcool gel, porque realmente a situação ainda é muito complicada. Mesmo que esses dez leitos vieram para somar aqui, não só para Criciúma, mas também para todas as cidades da região. Aqui o hospital de retaguarda do Rio Mãe tem 50 vagas para os casos considerados leves de coronavírus. E aqui em anexo também funciona a clínica de reabilitação pós-COVID, que é para aquelas pessoas que ficaram com algum tipo de sequela causada por esse vírus. Então, mais uma vez aí, pessoal, tem que se cuidar. Hoje, sexta-feira, né, o final de semana chegando, mas a gente sabe que agora não é o momento de fazer aglomeração. Se puder ficar em casa e tomar todas as medidas cabíveis aí, para que a gente consiga passar por essa fase difícil o mais rápido possível. Lembrando que a regulação desses leitos de UTIs é pelo governo do estado de Santa Catarina e a administração é do Instituto Harmony.